Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Achei, mas eu não consigo afundar. Afundar. O que? Perdeu uma fleira? Sapato. Vamos arrancar essa roupa. Achei, mas eu não consigo afundar. Afundar. Achei, mas eu não consigo afundar. É, eu não consigo. Eu sei. Meu Deus, a mão é tomada. Ai, que medo! Valeu! Para! Para!